Estamos chegando nesse final de tarde, nesse começo de noite, queremos hoje nos colocar na presença do Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família. Nessa noite, nós oramos na presença do Deus da vida, do Deus que tudo pode, o Deus que tudo realiza, o Deus que faz nova todas as coisas, Ele que renova todas as coisas, Ele é o Senhor da glória. Então, que nessa noite, nós possamos confiar a nossa vida no Senhor, termos fé, acreditar no impossível, que Ele tudo pode realizar em nossa vida. Esse é o Deus da vida, esse é o Deus que tudo faz, esse é o Deus que tudo realiza, esse é o Deus que nós cremos, o Deus do impossível, que Ele possa hoje realizar maravilhas em nossa vida. Temos fé a acreditar no impossível. Então, que nessa noite, você possa confiar na misericórdia do nosso Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos, nessa noite, orar pela sua vida, por aqueles que, neste momento, precisam da misericórdia de Deus, do poder de Deus, você que talvez chegou do trabalho, você que talvez esteja ou foi para o trabalho, ou está indo para o trabalho, ou você está desempregado, ou você está passando por fase difícil na sua vida. Nessa noite, nós oramos por você. Nessa noite, nós clamamos o Deus do impossível, que tudo Ele pode realizar na sua vida, que tudo Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Estamos vivendo fase difícil dessa pandemia. Queremos também orar pelos médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente desse coronavírus. Nós queremos orar por aqueles que perderam seus entes queridos e voltaram para a casa do Pai. Quantas tristezas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas depressivas, quantas pessoas sofrendo, talvez passando necessidade. Então, hoje eu volto a olhar, Senhor, volta a seu olhar para nós, volta a seu olhar pelas famílias, para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem. Então, nós queremos te pedir, Senhor, uma benção especial, que o Senhor venha ao nosso auxílio, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, nesse projeto, evangelizar em nossa missão. E o João Vicente, nessa noite, quero clamar ao Senhor da vida, que Ele venha ao nosso auxílio e que Ele possa realizar maravilhas em nossa vida. Vinde Espírito Santo, vida poderosa e intercessão de nossa mãe. Quero aqui trazer para você a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, do 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus perguntou àqueles que tinham falado, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade, o meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Abra teu coração neste momento, diante desta palavra, diante da graça de Deus. Você tem feito a vontade de Deus, você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida. Pai, nesta noite nós clamamos a Ti. Diante desta palavra, nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença, colocar Senhor como missionário, levar, Senhor, a Tua boa nova do Teu Evangelho. Fazer a Tua vontade significa que eu tenho que levar a boa nova. Fazer a Tua vontade, Senhor, significa que eu tenho que abandonar as coisas do mundo, aquilo que o mundo tem oferecido, aquilo que o mundo tem levado as pessoas à perdição, à porta larga. Precisamos entrar pela porta estreita, a porta que leva a salvação, a larga que leva a perdição. Então, nesta noite, Senhor, nos colocamos na Tua presença, colocamos a nossa vida, colocamos diante de Ti, Senhor, para mudar, para buscar. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma graça, você que queira abandonar dos vícios, você que queira encontrar um caminho, você que queira encontrar uma verdade na Tua vida, que hoje o Senhor possa te fazer nova todas as coisas, que o Senhor possa te renovar a Sua vida, renovar os Seus caminhos e que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós do Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoa, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.